é o melhor aplicativo do momento para você poder ganhar dinheiro no pics como eu sei que você gosta de aplicativo para poder ganhar dinheiro no pics gente de coração hoje eu tô trazendo para vocês o melhor aplicativo do momento para você poder ganhar dinheiro no pics todos os dias e é tão fácil de ganhar dinheiro com esse aplicativo aqui que você não vai nem acreditar eu tô falando sério mas você tem que assistir o vídeo até o final para você entender como é que ele funciona e como que você vai ganhar dinheiro todo dia no pics tá eu também vou fazer o saque ao vivo junto com vocês desde um outro aplicativo que eu já trouxe aqui no canal a gente chegou na metinha lá né de pontuação para poder sacar vamos fazer o saque ao vivo vamos ver se o aplicativo realmente paga ou não então se você gosta desse tipo de vídeo né com saque ao vivo aplicativo pagando pics né comenta aqui embaixo assim ó eu gosto de vídeo com saque ao vivo eu gosto de vídeo com prova de pagamento para poder saber se você gosta ou não desse tipo de conteúdo e fortalece a gente no likezão e aperta esse dedo no like que eu sei que você tem a condição de dar o like no vídeo então deixa o like aí tá se você se você não se você não por aqui seja muito bem vindo ao melhor canal de renda extra do Brasil se inscreve agora é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativa o Sininho com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo mas vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês porque a cereja do bolo tá no aplicativo de ganhar dinheiro no pics tá aí tem mais um bônus para vocês aqui um aplicativo que já me pagou mais de seis mil reais se você quiser saber como é que ganha dinheiro com ele fica aí que eu vou te contar lá no finalzinho um bônus para você fazer beleza Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e o aplicativo que eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês é esse daqui pessoal muitos inscritos do canal já conseguiram chegar na parte do saque no valor mínimo porém galera porém parece que o aplicativo também esquisito tem muita gente que tá tentando sacar não tá conseguindo então hoje eu vou tirar a prova real para ver se ele continuou bugado se ele já tá funcionando se tá dando para sacar se ele tá pagando porque como eu falei no vídeo passado era um lançamento e você sabe que lançamento pode ocorrer alguns bugs mas hoje a gente vai tirar a prova real aqui para ver já tá dando para sacar Beleza e olha só eu quero te convidar para me seguir lá no meu Instagram também tá o link do meu Instagram oficial o único que eu tenho para me comunicar com você está aqui no comentário fixado gente me segue no Instagram é muito importante que vocês me sigam para ficar atualizado de tudo que acontece aqui no mundo dos aplicativos aplicativo que paga aplicativo que não paga aplicativo que tá funcionando aplicativo não tá funcionando me e segue lá no Instagram fica ligado nos Stories todo dia e também nas publicações estou sempre mostrando prova de pagamento para vocês em tempo real tá mas vamos lá esse aplicativo aqui eu já apresentei você já sabe como é que ele funciona vou fazer um breve resumo aqui tá para você poder criar sua conta é com o Gmail tá você pode entrar lá com Gmail para mim é muito mais seguro eu acho que dá para criar com Facebook também vou clicar aqui em invite que você pode estar adicionando um código de indicação vocês podem ver aqui em cima galera aqui é preto no branco com vocês eu ganhei 105.600 pontos de indicação somente com o sistema de indique e ganhe tá se você quiser colocar o código do canal que não é obrigatório tá você clica aqui embaixo intercode se já vai entrar no aplicativo com 200 pontos quando você indica para alguém você ganha 1.200 pontos tá então olha dos 106 mil pontos 105 mil vieram através da indicação tá então você coloca o código clique em ok e coleta a sua pontuação aí lá em cima a gente tem um check-in diário todo dia você pode estar entrando aqui assistir o anúncio para poder coletar os pontos né lá no sétimo dia você vai ganhar aí mais de 120 pontos beleza temos aqui embaixo espinha você pode estar girando essa roleta você tem 10 giros por dia aqui na roletinha e a pontuação que cai lá em cima a pontuação que você ganha pode estar ganhando aqui até mil pontos né pontuação mínima de 20 tá do ladinho aqui pessoal a gente tem uma opção que eu não posso abrir aqui no YouTube infelizmente mas vocês abrem aí bem opçãozinha do mês você pode estar ganhando pontuação ali também do lado aqui em offerwall nesse troféu a gente tem outras oportunidades para estar faturando pontuação né tem a empresa tapjoy ofertouro iron source EA estúdios vamos abrir a tapjoy para vocês verem do que se trata tá e aqui ó você vai tá baixando novos aplicativos e ganhando pontos também e esses pontos todo mundo já sabe que a gente converte em dinheiro lembrando né galera que você tem que ser um novo usuário e você também tem que cumprir as tarefas com aplicativo pede por exemplo aqui ó esse primeiro dá 62 mil pontos ele fala que não está em espanhol não tô entendendo nada mas aqui ele fala deixa eu abrir um aqui ó ganha várias recompensas alcance 600 metros 800 e por aí vai tá então aqui aparece as missões que a gente tem que fazer tá bom voltando aqui na tela inicial a gente tem também o testes beleza aqui você pode estar cumprindo tarefas né e coletando mais pontuações eu posso coletar uma duas três quatro aqui tá E aí você vai fazendo as tarefas aqui durante o dia e vai coletando pontuação para sacar você vai clicar aqui em prize beleza saque mínimo pessoal 93 mil pontos 3 dólares quando o aplicativo lançou ele tava meio bugado né até cheguei falar isso eu não me engano ele tava dando muita pontuação então muita gente chegou no saco assim ó em questão de minutos tá E aí que que tava ocorrendo a galera não tava conseguindo sacar tava meio bugado o saque aqui não sei se eles consertaram esse banho porque o dono do aplicativo no desenvolvedor não me falou nada né eles tem o meu contato aqui no WhatsApp eles me mandaram esse lançamento fiz o vídeo aqui não foi vídeo patrocinado tá gente eu não recebi para gravar vídeo desse aplicativo aqui você sabe quando eu recebo eu falo tá mas aí ó vamos ver né se a gente vai conseguir sacar aqui você vai pagar ou não tem saque máximo de até 20 dólares e lá em cima parece dá para sacar 100 dólares também vamos clicar aqui nessa opção eu vou colocar aqui o meu telefone e meu e-mail do PayPal e vou clicar em ok para ver o que que vai acontecer pronto consegui sacar tal já tirou lá de cima da minha pontuação fui para 13 mil pontos eu vou clicar aqui em Reden recorde ó tá pendente tá vendo e aqui ele fala que você pode acelerar o processo isso aqui é novo não sabia o Speed de Processing você pode acelerar aqui assistindo um vídeo e aqui eu saquei dia 20 do 10 de 2022 exatamente pessoal 6 e 37 da tarde tal vou até puxar aqui para vocês poderem ver o horário tal 6 e 37 dia 20 de outubro vamos aguardar agora né você que tá assistindo esse vídeo aqui você conseguiu sacar do aplicativo deu algum bug já recebeu comenta aqui para mim dá o seu feedback aqui nos comentários o que que aconteceu com vocês deu para sacar se não deu se bugou se não bugou está funcionando se não está funcionando para a galera que tiver assistindo esse vídeo aqui depois tem um feedback de vocês usuários aí tá galera que conseguiu chegar aqui apenas jogando né eu esqueci de mostrar gente eu tô voado eu esqueci de mostrar a função principal né que é do jogo clica aqui nesse 2048 que aqui tem um jogo tá gente esqueci de mostrar desculpa aqui ó eu já tô ficando doido aqui ó você vai arremessando aqui as pecinhas né E aí de acordo que você vai combinando você vai ganhando pontuações tal vemos ali ó do ladinho ali tem um saquinho de dinheiro remessa aqui e você ganha ponto parece que eles arrumaram tá gente a pontuação agora parece que tá normal lá no vídeo acho que a gente ganhou 600 pontos lá mil pontos eu não lembro a pontuação mas a gente ganhou muito ponto eu até falei né E aqui você tem que clicar em get para poder coletar a pontuação mas eu não vou coletar porque você já entenderam como é que funciona então quem quiser baixar esse aplicativo quem gostou quem quer utilizar para poder ganhar um dinheiro aí para ver se ele vai pagar né eu vou aguardar assim que ele me pagar ou não eu mostro para vocês aqui a prova de pagamento ou a falta dele tá mas quem quiser jogando aí o link para poder baixar o aplicativo tá aqui no comentário fixado deste vídeo agora vamos lá pessoal para o segundo aplicativo que na minha opinião é o melhor aplicativo do momento para você poder ganhar dinheiro no pics beleza inclusive eu já trouxe vídeo dele aqui no canal se você não assistiu gente assistam os vídeos todos os dias porque todo dia tem aplicativo novo para você ganhar dinheiro tá vamos lá esse aqui o aplicativo se eu não me engano tem que fazer um pequeno cadastro tá coisa simples também você vai clicar aqui em solen rewards naquela primeira opção primeira coisa que você pode fazer clicar aqui em convidar tá opcional use um código de amigo você pode clicar aqui digita o código ali para você poder ganhar 50 pontos essa pontuação te ajuda na hora do saque código do canal é aquele ali eu vou deixar no comentário fixado para você poder copiar e colar aqui tá é opcional não é obrigado você pode estar convidando também seus amigos você ganha até 100 pontos por cada amigo indicado Beleza aqui pessoal vamos lá ele tem a opção da a et Studios Lute Eve que é você completando tarefas e jogando online né eu ganho um ponto por cada minuto jogando na minha opinião tá sendo bem sincero com vocês pelo que eu tava utilizando o aplicativo aqui eu gostei demais dessas últimas opções aqui primeiro ponto eles são ilimitados tá pelo menos todas as vezes que eu usei aqui não limitou nada tá eu vou até fazer uma aqui com vocês para vocês poderem ver então a gente tem a roleta jogo da velha cartão e ponto matemática tem essa daqui embaixo que eu não vou falar o nome tá até borrado para vocês mas para mim essa daqui foi a melhor opção que ela é rápida demais tá e tem ali virar anúncio Beleza eu vou fazer uma aqui ó vamos girar a roleta para vocês poderem ver olha só na roletinha aqui você vai girar e vai ganhar até 15 pontos estão vendo que não tem limite tá ilimitado quando lançou eu acho que tinha limite eu não lembro minha memória é muito ruim mas agora tá tudo limitado você pode ficar usando o dia todo para você conseguir sacar vamos tirar a roleta aqui vamos ver quantos pontos vai ganhar e a pontuação tá contabilizando certinho tá gente ó ganhamos nove pontinhos ele vai exibir um anúncio né obviamente e pronto já notificou aqui ó você ganhou nove pontos eu quero mostrar para vocês aqui no extrato de pontos que eu tava usando o aplicativo e aí vai tá borrado para vocês aqui tudo isso daqui porque isso aqui não pode no YouTube infelizmente mas tem ali ó o giro da roleta ganhamos nove né E ali ó todas as pontuações ó 8 1 15 8 3 15 5 tudo isso aqui é daquele né que eu falei para vocês que eu não posso mostrar ali eu virou uma carta também legal eu virei carta ganhei 14 8 e 15 pontos o jogo da velha não tá tão legal assim para gente ganhar ponto de um pouquinho ponto então acho que não vale muito a pena você pode estar assistindo o vídeo também que é uma boa opção que é só clicar lá assistir o anúncio não precisa nem jogar nem nada e tem aqui o check-in diário não sei se eles tiraram tá parece que não porque eu fiz check-in já ganhei e aqui galera o código de convite tal você não vai ganhar sem pontos em todas as indicações é até 100 pontos eu não ganhei sem ponto em nenhuma o que aconteceu aqui ó foi uma indicação cancelado cuidado foi identificado fraude na sua indicação eles me tiraram sem pontos mas aqui ó para baixo é tudo histórico de indicação a 17.57 não tem nenhuma de sem aqui nenhuma 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 eu tava olhando não ganhei nenhuma aqui foi quando eu trouxe para vocês né o aplicativo aqui embaixo né o login jogo da velha e por aí vai tá então se você gostou desse aplicativo aqui eu aconselho fortemente que você use a outro ponto negativo toda vez que você faz uma tarefa você tem que voltar para a tela inicial e entrar de novo lá para você poder ver a função tá gente sendo bem sincero com vocês usem esse aplicativo até o momento é o melhor para você poder ganhar dinheiro no pics não sei até quando vai ficar funcionando não sei até quando vai pagar tá então aproveitem o aplicativo para sacar só vim aqui em sacar do pics você pode ser só um próprio sete dias tá você clicar aqui em 500 pontos olha só você vai ser só um próximo vai ganhar uma pontuação muito mais alta né ó eu já fui aqui ó você solicitou um saco de 500 pontos você receberá seu item até 48 horas beleza tá posso clicar aqui para sacar a gente olha só o saco minutos aqui gente r$ 5.6 mil pontos muito fácil sacar nesse aplicativo você pode ganhar até r$ 100 no pics Claro que você vai demorar um tempinho maior para chegar no r$ 100 mas não é impossível eu tô com três mil e poucos pontos aqui somente das indicações vocês estão vendo aí que só utilizando você ganha muito mais ponto do que só indicando então vale a pena a gente faz o download e ganha dinheiro aqui ó eu caí aqui para 2.800 pontos porque eu comprei que negocinho ali do próprio mas eu consigo recuperar isso aqui facilmente tá então gente faz o download porque esse daqui está pagando e pelo que eu tô sabendo tá pagando muito rápido quase que instantaneamente pelo menos quando ele lançou ele tava assim não sei se atualizou alguma coisa eu vou tentar chegar aqui no saque né desse aplicativo vou utilizar não vou ficar só focado aqui no indique que ganhe ele porque tá tão fácil de ganhar ponto que eu vou tentar utilizar até chegar aqui nos cinco reais nos seis mil pontos assim que eu consegui sacar eu mostro para vocês lá no Instagram nos Stories eu fazendo o saque ao vivo tá porque eu não tô com a pontuação agora para poder sacar mas eu mostro para vocês lá no Instagram eu mostro também a hora que eu tô sacando o dia e a hora que eles vão me pagar Beleza então para fazer o download o link também tá aí no comentário fixado é escrito baixo o pp um e baixo o pp dois é só você clicar no link azul você vai lá para o meu link vai ser direcionado lá para a tela você vai descer até o final da tela até você encontrar um pouquinho milionário não clica no pouquinho gente é para clicar em cima está escrito baixo o pp aqui faz o download e vai ganhar dinheiro tá bom agora tá aparecendo o salvo da galera que chega no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar fechou e o bônus que eu tinha falado para vocês de outro aplicativo que já me pagou isso aqui ó mais de seis mil reais gente quem quiser conhecer o aplicativo é só vocês assistirem o vídeo que tá na descrição e aqui também no comentário fixado eu coloquei esse aplicativo que me pagou mais de seis mil reais vai lá assistir o vídeo se você achar interessante você começa a utilizar a não gostei mas você não precisa usar porque você também não obrigado tá mas o aplicativo tá aí ele tá pagando ele funciona eu tô recebendo e eu tô indicando para vocês usa quem quiser que não quiser não tem problema ninguém obrigado tá eu só tô aqui para mostrar o que funciona comigo e o que eu utilizo Beleza e se você assistiu esse vídeo até agora até o finalzinho comenta aqui são roleta do pics só para saber que você se você ficou até essa parte do vídeo aqui tá bom vou deixar também mais dois vídeos aqui para vocês poderem assistir conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles também dá uma olhadinha aqui tá E agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi